Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi! Eita! Agora que você já deu um abração no voo, vai lá, meu amor. Vai brincar lá fora que a mamãe tem assunto de adulto pra tratar. O senhor tá sozinho? Cadê a Germana? A Germana foi na casa daquela mulher preta. Hum, que absurdo, hein? Deixar o senhor sozinho aqui pra ir paparicar aquela vigarista? Doutor Afonso, o que tá acontecendo com a Germana, hein? Será que ela ainda não se deu conta de que essa preta não presta? Não, ela está plenamente convencida de que a preta é vítima. Vítima de quê? Vítima de quem? De você. Não, não adianta fazer essa cara aí e nem tentar se defender. Fica tranquila. Eu estou convencido, plenamente convencido, de que a Germana se deixou enfeitiçar pela preta. Mas é claro, pura implicância dela comigo. Ela nunca gostou de mim, sempre me odiou. Ciúme do Paco. Tudo bem. Pior do que isso, Bárbara. Muito pior do que isso. Ela está convencida de que você e o Tony armaram um complô diabólico pra afastar o Raí de mim. E o senhor acredita nisso, meu sogro? Claro que não. Não. Claro. Que pergunta, mas sem sentido. Você tem sido a minha companheira esses anos todos. Você tem me aturado, aturado o meu mau humor. Não, mamãe. Eu vou ficar aqui repetindo que nós estamos cansados de saber, não é? Ah, e esse seu casamento com o Tony? O que é que tem? É assim... Tão repentino e... Você não me parece nem um pouco entusiasmada. Doutor Afonso, o senhor não gosta mesmo do Tony, não é? Não, o problema não sou eu. O problema é você. Você gosta do Tony? Acho que a minha capacidade de amar morreu junto com o Paco. E o Tony, ele tem sido muito dedicado a mim, ele é bom com o Otávio. Eu... Não sei, o senhor não acha que eu devia ter um companheiro? Claro, acho que sim. Se ele é bom pra você, se você acha que ele vai ser um bom padraço pro Otávio. Eu nunca achei muito bom uma moça jovem, bonita como você ficar sozinha, né? Mas eu... Eu quero dizer pro senhor que o senhor sempre vai continuar sendo o meu sogro. Ai, agora eu tenho uma prova do vestido pra fazer. Será que o senhor pode ficar com o Otávio pra mim? Posso? Claro que a gente pode jogar um pouquinho de dama. Não é? Então tá. Muito obrigada, senhor doutor Afonso. Muito obrigada.